Meu nome é Nívia, eu venho de Palmeiras, na Bahia. Minha história é o mito nativo do arco-íris. É uma história que uma idosa me contou lá no Vado do Capão. Eu gosto muito do arco-íris e lá em casa, quando aparecia um arco-íris no certo ponto, eu chamava o pessoal, vem, vem, olha que é o arco-íris no céu. E aí a menina que trabalhava lá com a gente falou, minha mãe não gosta do arco-íris nesse lugar aí. Eu disse, mas sua mãe não gosta do arco-íris por quê? Ela disse que o arco-íris naquela direção significava morte na comunidade, porque era na direção do cemitério. Aí interessante, nessa semana, dois dias depois, morreram duas pessoas nativas da comunidade. E eu fiquei muito encantada com essa história. E o que eu conto, na verdade, na história, é todo esse desenrolar que aconteceu lá em casa. Tudo que eu conto realmente aconteceu. E aí eu relacionava ela, essa história de morte, com a mitologia grega, porque é o arco de íris, da deusa Íris, que lançava o arco para descer a terra com o ordenamento de zeus. Aí eu dizia para ela, né, que engraçado que íris também, íris deve buscar os mortos aqui no Capão. O curso é maravilhoso. O corpo técnico é maravilhoso. Está sendo muito bom para mim. Eu já tinha um conhecimento nessa área de cinema, já tinha feito um vídeo no Senac, em São Paulo. Sou fotógrafa. Mas sempre que a gente entra num curso assim, tem muitos elementos que vão se agregando ao que a gente já sabe. E a expansão é sempre muito, muito maior do que eu imaginava. E a cena final, que é Ísis, a deusa Ísis, levando um monte de gente pelo arco-íris, que pode ser uma animação, achei massa, assim, mudar um pouco. E uma música sertaneja atrás que falasse sobre morte. É uma solução ótima, esteticamente, eu acho que inclusive para fazer essa ideia de fechamento e ter um outro clima, inclusive passar um pouco desse clima que você falou, porque eu acho que a animação sempre tem uma coisa lúdica, então passa essa ideia de... A morte como transformação. De uma transformação, de uma coisa que não tem esse peso, mas tem só essa coisa de como fazer. Mas isso que você vai falar, a gente vai falar depois. A gente transforma uma história de 50 páginas, 50 linhas, num roteiro de nove folhas, para poder contar com imagens e diálogos, para vocês poderem compreenderem melhor. E a gente conta com toda uma equipe, né? Os atores maravilhosos. que vocês vão ver aí, o pessoal todo aqui do Capão. E, na verdade, não é um filme meu, é um filme coletivo. Todos os atores que atuaram. Dona Luzia, que emprestou sua cozinha para a gente filmar. Seu Pedro. Então, todo esse coletivo de pessoas que fez o filme, eu estou aqui agradecendo. E a obra é nossa. Está aí, daqui a pouco vocês vão assistir. Obrigada. Parabéns, Lívia. Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Amém. Então, o filme foi um crescendo, assim. E é toda a experiência. E assistir aqui também, com o retorno das pessoas, com os atores. É uma experiência maravilhosa. Não tenho nem palavras, assim. Eu estou meio bestificada. Só penso em filmar agora. Eu queimava fotografia. Agora estou com a fotografia em movimento. Eu já estou com dois projetos novos. Um documentário. Tem um longa que eu estou fazendo com a amiga minha. Ela fez e a gente está redigindo junto. E não vou parar, não. E aí, eu vou fazer com o retorno das pessoas. E aí, eu vou fazer com o retorno das pessoas. E aí, eu vou fazer com o retorno das pessoas.